É aquela velha técnica do palhaço, então ele quer ser o personagem principal da eleição, então ele não pode sair das manchetes. Então quanto mais ridículo ele conseguir causar, melhor aparecer a trajeira dele. Ele quer ficar com a bunda na janela e aparecer mais do que todo mundo. E até o Zona Curva ficar falando do Bolsonaro, olha só. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. A gente fala dele porque o nosso adversário aqui... Porque ele cria fatos, cria fatos midiáticos de outono na mente e acaba dominando a mídia. Até a Suryama que tá aí hoje comentou comigo no... Ela mora na Praia Grande, comentou comigo no WhatsApp, que ela mora lá na Praia Grande e é bolha bolsonarista. Então ela anda na bolha lá, ela acha que vai dar primeiro turno mesmo no Bolsonaro, porque tá cercada no universo que a maioria das pessoas estão nessa pegada. Agora, sei lá, conforme o lugar que você mora, em São Paulo, no Rio e em outras cidades, você pode cair na bolha lulissa também, achar que o Lula vai destruir lá com 70%. Então é muito complicado realmente, né? Furar e ter uma percepção melhor do que tá acontecendo em nível nacional é bem complicado, bem difícil, é um desafio. Tchau.